O MS-80 é o lançamento da Multilaser que mistura vários recursos legais de outros aparelhos. Pra começar, ele tem design incrível em alumínio com tela infinita de 5.7 polegadas HD Plus de bom aproveitamento. Ideal pra acessar bastante internet pelo 4G bem rápido. Outro grande diferencial é a dupla câmera frontal de 8 e 20 megapixels com flash. E lente angular de 120 graus. E a câmera traseira tem 16 megapixels, também com flash. Vem com sensor de digitais e sistema Android 7.1 puro, rodando legal com processador Octa-Core e 4GB de memória RAM. Tudo isso com bateria 3000, entrada para dois chips nano SIM e armazenamento de 64GB, expansível até mais 128GB. Confira agora dicas e informações extras e uma comparação de tamanho bastante útil. E se inscreva no canal, é rapidinho!